E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só como que estava completamente feio esse ambiente. A cliente chegou pra mim e falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu queria dar uma melhorada. Então eu falei pra ela, calma, calma que a gente vai resolver a situação pra você. E aí, o que a gente tá fazendo? Primeiramente, a gente comprou aí dois sacos de argamassa por R$ 8,50 cada um. Então, saímos aplicando na parede, onde não tinha reboco, tanto nessa parte de baixo quanto na parte de cima. Essa aí é uma primeira demão que a gente passa. Depois que ela começa a secar, a gente vem passando a segunda e desempenando, tá? É muito fácil, é muito simples. Eu já peço pra você deixando seu like, compartilhando esse vídeo para os amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Então, a cliente falou assim, eu não tenho muito dinheiro, mas eu queria dar uma melhorada nesse ambiente aqui. Aí eu falei assim, então deixa comigo, já que você não pode gastar muito dinheiro, a gente vai resolver a situação pra ficar um aspecto muito melhor do que já era. Então, a situação estava deplorável, como vocês podem ver aí no início. Então, a gente já tá passando a segunda demão aí pra poder ficar tudo bonitinho, tudo certinho. Depois de passar a segunda demão, a gente vai vir com uma desempenadeira, jogando água e desempenando a parede. Lembrando que a gente utilizou argamassa C1 e nós colocamos pra cada saco de argamassa, a gente colocou aí um quilo e meio de cimento. É importante que você coloque cimento pra dar aí mais resistência, porque essa parte é uma área externa. Esse buraco aí a gente vai fechar ele no futuro, por enquanto não pode ser fechado, porque está sendo utilizado aí o banheiro para fazer as necessidades básicas. Então, vamos lá, vamos mostrar pra vocês o que a gente está fazendo. A argamassa C1 foi comprada por R$ 8,50. A gente botou um quilo e meio de cimento e está aplicando em toda essa parede. Sabe, você faria um reboco gastando aí apenas R$ 17,00, como foi que a gente gastou aí, o cimento já tinha e estava sobrando, tá bom? Então, depois de ter feito aí essa parte aí, a gente está passando a desempenadeira, jogando aí um pouco de água com a brocha, desempenando. Aí eu utilizo também uma desempenadeira na espuma, porque é muito mais fácil. Para facilitar, dependendo da sua parede, se tiver muita ondulação, tiver muito bravo, utiliza uma espuma na mão, que vai ficar muito mais fácil. Lembrando, tá pessoal, que a gente aqui está fazendo somente aí uma recaustuação para poder melhorar o aspecto. Isso aqui não é um reboco, é um reboco com argamassa para economizar. Você pode fazer nas suas paredes, tanto por dentro quanto por fora, que vai ter um outro aspecto e vai dar uma nova vida aí na sua residência. Tenho certeza, mostrando para vocês o resultado final. A gente fez essa parede, fizemos em cima e tapamos aqueles buracos ali, onde tinha aí umas janelas e umas básculas antigas também. Depois de ter feito isso, a gente esperou secar, lixamos toda a parede. E aí o que a gente vai utilizar aí? Nós utilizamos a Smart Resina como fundo, isso mesmo, a Smart Resina. Aplicamos uma de mão de Smart Resina. E aí você pode utilizar também. Se você não tiver, pode fazer sem a Smart Resina. Mas a gente quer trazer uma vida útil para o nosso serviço. Depois de ter aplicado a Smart Resina, a cliente tinha sobrando aqui uma tinta velha, bem antiga mesmo. E além disso, era uma tinta interna. O que eu falei com ela? Falei assim, olha, eu tenho um pouco de Smart Resina aqui, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Não precisa se preocupar, porque essa tinta é interna, mas ela vai se transformar numa tinta externa. Como assim, Oliveira? Tinta externa? Se ela é interna, como se transformou em externa? Então, o que a gente fez? Eu peguei a tinta, que tinha aí mais ou menos uma meia lata sobrando, é uma tinta antiga, e coloquei aí mais ou menos uns 500ml a 800ml de Smart Resina. Ela estava um pouquinho grossa, botei um pouquinho de água, e aí nós demos duas demãos nessa parede. Como você pode ver, na primeira demão já está tapando aquele aspecto muito feio que tinha aí na parede. E aí eu quero deixar essa simples dica para você. Se você tem uma tinta interna e você quer transformar ela numa tinta externa, então você utilize aí a Smart Resina, tá bom? Principalmente para esse tipo de cor aí, que é um cinza, e ficou muito top, tá pessoal? Essa tinta já tem muitos anos, e qualquer hora dessa eu vou filmar para mostrar para vocês que ela está em perfeito estado. Então, gastando muito pouco, a gente transformou aqui esse ambiente, essa parede. Você pode fazer isso na sua casa. E eu queria saber se você vai fazer, se você tem vontade de fazer, se esse vídeo te ajudou. Então deixa nos comentários e fala para a gente aí de onde você está nos assistindo. Deixa nos comentários também quanto que custa aí uma lata de tinta, uma tinta de boa qualidade, na região que você mora, porque a gente quer fazer uma comparação. E aí, nós vamos falar para vocês, gastamos muito pouco. A tinta já tinha, uma tinta antiga, então não gastou nada. A Smart Resina, eu tinha um pouco de Smart Resina sobrando, coloquei aqui para cliente, ficou show de bola. E aí, nós gastamos então nessa parede para fazer o reboco aí, mais ou menos aí, dois sacos de argamassa. Colocando isso na ponta do lápis, não gastamos nem 20 reais para poder fazer aí essa linda parede. Mas aí você vai falar assim, mas Oliveira, você gastou 20 reais, mas e a tinta? Se a gente tivesse que comprar uma tinta, uma lata de R$3,600 daria? Olha, uma lata de R$3,600 não daria para dar duas de mãos, mas daria para fazer uma aplicação. Então, você gastaria aí umas duas latas de R$3,600 de uma tinta aí de uma boa qualidade, gastando aí em média aí, mais ou menos uns R$300 a R$250 nas duas latas. Colocando tudo isso na ponta do lápis, você não gastaria nem R$300, porque somando os R$20 da argamassa, não daria nem R$300, R$250 com mais R$20, daria aí R$370. Vê se não vale a pena. Só lembrando para vocês que esse buraco aí foi fechado, no momento não poderia ser fechado, mas esse buraco foi fechado. E eu já vou mostrar para vocês o resultado final. Você gostou dessa dica? Ela é simples, mas eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Então, deixa o like e compartilha esse vídeo para a gente bater uma meta legal aí de visualização, porque isso é muito importante para o nosso trabalho e para o canal. Então, vocês que são aí os nossos seguidores, eu peço aí que vocês nos ajudem. Fazendo o quê? Dando like, colocando um comentário e compartilhando. Esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ver o vídeo do deck, tudo completinho, a gente vai colocar. Deixa nos comentários. E para vocês que chegaram até o final desse vídeo, eu quero falar para vocês o meu muito obrigado. E tem um link na descrição para você que quer comprar aí o produto da Dry Leves, que é a Smart Resina, foi o que a gente utilizou aqui. Tem um link. É só clicar. Oliveira5. Clicou, comprou, não esquece. Coloca o cupom de desconto, que você ganha aquele descontão, tá bom? Escuta o véio. Tchau. Tchau.